É isso aí moçada, montar mais um guarda-roupa Paris, que o cliente esqueceu de medir a altura, aí que vai caber, mas sem os pezinhos, que o quarto é baixo, ele mandou forrar, aí o pezinho não cabe no espacinho que sobrou. Tá montado, espaço certinho, com os pezinhos no cabelo, ou mesmo no limite do limite, dividi aqui 10, do outro lado, do lado 10 também, só com as portas agora. Demorou, mas saiu, não deu para colocar os pezinhos mesmo, porque é baixo aqui onde o cliente quis colocar, e pouquinho espaço, aqui é a porta de entrada, foi pouquinho espaço, mas no final deu tudo certo.